Essa é o NIRB, Faculdade Regional da Bahia. A UNIRB, Faculdade Regional da Bahia, com a sua chamada espetacular Você da Bahia para o Mundo, desponta em nosso estado com o potencial acadêmico dos mais respeitados. Nós do Metanoia, fomos mais uma vez ao NIRB. Nós estamos entrando nesse processo, principalmente um processo que busca a conciliação como elemento construtor das relações sociais. E este juizado, além de aplicar pena, ele tem a possibilidade de evitar a necessidade de aplicação de pena. Porque vai estar orientando as pessoas, criando um ambiente de convivência social onde as pessoas tenham menos ânimo à violência. Então é uma iniciativa que só merece parabéns, só merece elogio. E nós, como instituição de ensino, nos sentimos muito honrados em estar participando desse processo. Muito interessante que os alunos venham, os estagiários, as pessoas, e a gente possa ter esse relacionamento. Porque o nível universitário é um nível elevado, a pesquisa, a extensão, são ideias que a universidade como um todo, hoje em dia, tem que proporcionar. A oportunidade é essa, de nós estarmos colocando os nossos alunos, estagiários dos cursos de psicologia, direito, serviço social e administração, nessa empreitada do Poder Judiciário baiano. É um grande desafio, uma novidade na Bahia. Nós queremos parabenizar o Tribunal de Justiça, a pessoa da doutora Joanice Guimarães, pelo projeto de se instalar em um ambiente em que a população carece muito da presença do Poder Judiciário nas suas vidas. E nós, como instituição de ensino, que também tem por objetivo prestar serviço à sociedade, nos sentimos orgulhosos de estar participando desse processo. A Unib acredita que a educação não tem fronteiras e que o conhecimento e a experiência devem ser compartilhadas com o mundo.